A dragagem da Barra do Camacho já está 60% concluída. A obra foi parada devido a reformas no equipamento que realizava o serviço. Esta manhã, na Cidasque de Tubarão, prefeito de Jaguaruna, engenheiros pescadores estiveram reunidos com o secretário de Estado da Agricultura, João Rodrigues. Ficou acordado que a prioridade para a obra é terminar a proteção de pedras. A proteção de pedras da ponte para os moles, no lado norte do canal. Lá do norte do canal. Essa proteção de pedras, em uma distância aproximada de 320 metros, é fundamental terminar porque favorece muito para não deixar assorear o canal da Barra. A obra evita cheias na bacia de Congonhas e também beneficia mais de 2 mil famílias que vivem da pesca artesanal na região. 2 mil famílias que vivem da pesca, então a Barra tem que permanecer aberta. Uma vez a Barra fechada, vai causar uma crise para os pescadores, porque aí os pescados não entram, os crustáceos, que é onde eles mais pescam na lagoa. Então, essa draga, hoje ela está em reforma, mas ela tem que ter agilidade na reforma da draga para, posteriormente, ela voltar para a Barra do Camacho e fazer o desassoreamento, como vem sendo feito. Mas agora tem que fazer um novo convênio para continuar com a nova dragagem. Isso é muito importante para nós, já há 20 anos nós vemos lutando em cima disso. Então, a gente faz um beirado, faz o outro e fica pedindo para o governador. Mas a Barra aberta tem sustento de 2 mil famílias. Muito importante para nós, como pescador. Na reunião também ficou acertado que o governo deve iniciar as obras no Rio Carniz, na comunidade de Campos Verdes, em Laguna. A redragagem do local deve evitar o assoreamento do Camacho. No entanto, a obra só será feita, caso a Barra em Jaguaruna continue aberta. A redragagem no Moles de Laguna está orçada em cerca de 500 mil reais. Se o canal fechar após o termo da recuperação do equipamento, nós voltamos para o Camacho. Se o canal permanecer aberto em uma vazão boa, nós vamos iniciar o trabalho na carniça. Mas a carniça nós precisamos esclarecer e ter a nova decência ambiental. Os projetos das obras devem ser encaminhados ao governo estadual.